Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então estamos aqui no capítulo 19 da biografia de Santa Margarida Maria Lacocque, escrita pelo padre André Beltrame, na página 97. Um segredo das obras divinas, o adeus ao venerável padre de La Colombière, o calvário de Margarida, a fotografia de Jesus crucificado. Por que será que Deus confiava a uma humilde virgem, escondida no fundo de um mosteiro, numa vila quase ignorada, a difícil missão de tornar conhecido o seu coração divino? Não se sentava, porventura, na cátedra episcopal de Mö, arreolado de glória, benigno Boussouet, o rei da eloquência francesa, a águia sublime que voava sob os píncaros mais altos do pensamento humano? Se Deus lhe tivesse manifestado a nova devoção, ele em breve a teria defendido e propagado com a sua palavra eloquente que comovia o cristianismo. Em Cambrai estava o douto e piedoso bispo Fenelon, o qual, conquanto não igualasse o gênio de Boussouet, era dotado de uma ternura de coração, alma pura, sentimentos nobres e elevados. Havia pouco, expirava, placitamente, no ósculo do Senhor, o apóstolo da caridade, o pai dos pobres, São Vicente de Paula. Por que não confiava Deus a nova missão a esses grandes homens? A resposta é fácil. Deus queria triunfar com a fraqueza, servir-se de um instrumento pobre para demonstrar que tudo provinha dele. É um designo que se encontra a cada página da história da igreja e que o glorioso apóstolo São Paulo já explicou eloquentemente nas suas epístolas. Aqui é interessante porque o padre Beltrame ele cita grandes homens que estavam vivos na época de Santa Margarida e que, visto pelos olhos dos homens, teriam sido muito melhores propagadores dessa devoção, muito mais eficientes propagadores dessa devoção que a Santa Margarida. Santa Margarida não tinha nenhum meio. Então ele cita Bussuê, cita Fenelon, cita mesmo um santo, São Vicente de Paula, que era um homem que tinha uma vida, digamos assim, de obras exterior, e que teria sido muito mais efetivo, digamos assim, na propagação dessa devoção. E cita, obviamente, a visão de Deus, que nos é ensinada ao longo, como ele mesmo diz, da história da igreja. Deus escolhe sempre os mais fracos para construir sobre eles sobre eles os mais fracos, as grandes obras. Basta também analisar a escolha de Pedro como o cabeça da igreja, dos apóstolos. Do ponto de vista humano, talvez houvesse melhor escolha entre os apóstolos do que Pedro. Mas Deus sempre está querendo com isso nos mostrar que o poder dele é infinitamente maior do que qualquer poder humano. e nós temos que sempre meditarmos sobre isso. Quando a gente fica desesperado com as situações humanas, pessoais ou sociais, é que Deus é mais forte do que qualquer dessas forças humanas em atividade no mundo. Entretanto, Margarida era privada do seu único apoio. O padre de la Colombière era mandado à Inglaterra como capelão e confessor da duquesa de York, Maria de Modena, princesa católica casada com o herdeiro presuntivo da coroa da Inglaterra. O santo sacerdote partia prontamente como partem os soldados e os religiosos depois de ter escrito um bilhete à santa recomendando-lhe o abandono em Deus e a humildade. Margarida, iluminada por Deus de uma luz profética, respondeu-lhe recomendando-lhe a coragem no meio das dificuldades a doçura em face dos inimigos, a humildade nos acontecimentos. Veremos, mais tarde, a perseguição cruel e a prisão que teve de sofrer, vítima de uma tenebrosa manipulação dos protestantes ingleses. Margarida achou-se, portanto, só à frente da sua difícil missão e teve medo. Então, Deus ainda faz isso com Santa Margarida. Ela já era uma reclusa, ela poderia muito bem usar, ou ter usado, o padre Delacolombier como apoio para a propagação da devoção, porque ele tinha contatos externos, ele era jesuíta, ele não era recluso, ele podia ter usado inclusive a ordem jesuíta para a propagação da devoção, mesmo assim, nosso senhor tira esse apoio de Santa Margarida. Mas Jesus lhe fez ouvir uma voz no fundo do coração, e não te bastas, basta o meu auxílio, e não te basta o meu auxílio? Essas palavras consolaram e reanimaram a sua coragem. Antes, porém, de revelar ao mundo os mistérios do coração divino, traspassado pela lança, coroado de espinhos, encimado pela cruz, devia experimentar em si mesma todas as angústias que ele experimentou no Getzamni, no Pretório, e nos Píncaros Sangrentos do Gólgota. A alma de tudo cristão deve ser a imagem de Jesus, como foi o Sudário da Verônica, mas a alma dos santos deve recebê-la mais perfeita, mais sangrenta, já vimos como, enchendo de delícias inefáveis, a sua dileta esposa no noviciado e no dia da profissão, tinha lhe anunciado uma cruz longínqua, que, em dor e amargura, igualaria a aquelas alegrias. Chegou a hora do Calvário de Margarida. A cruz, os cravos, os espinhos, os açoites estão prontos para a crucificação da Santa. Cessam os esplendores do Tabor. Sobrevém a sombra ensaguentada do Golgotha, que a cobrirá por muito tempo. Longe de abandonar-se e temer, a heroica virgem suspirou sempre pela hora da provação e da dor. Em breve, ver-se-á satisfeita. Começaram a aparecer os dolorosos sofrimentos físicos. A pouca saúde que lhe restava desapareceu e começou a definhar rapidamente. Então, aqui nós vamos... Então, veja, Santa Margarida, então, tinha a missão de propagação da devoção. Foi o motivo da terceira revelação. Ela perdeu o apoio do padre de La Colombière e ainda assim agora vai passar pelos sofrimentos do Calvário. uma manhã enquanto estava tirando água de um poço no meio do pátio, o balde cheio e já próximo à borda escapou-lhe das mãos e caiu ao fundo com grande violência. O eixo girando com toda velocidade atingiu com o cabo o rosto da infeliz margarida partindo-lhe muitos dentes e atirando-a ao chão coberta de sangue. Correram as irmãs aterradas, levantaram-na, transportaram-na para a enfermaria. Voltando a si, a santa sorriu suavemente para as companheiras e chorosas aí a estavam tratando, satisfeita por poder participar das dores do seu celeste esposo. Compreendeu então o significado da visão que tivera pouco antes. A santa hóstia apareceu-lhe radiante como um sol e através daquela luz viu nosso senhor que tinha nas mãos uma coroa de espinhos. Pondo-lhe a na cabeça dizia Minha filha recebe esta coroa precursora da que em breve te será dada a fim de por ela te tornares semelhantes a mim. então a coroa de espinhos tem uma revelação de santa gema que nós ainda leremos a biografia dela que na verdade a coroa de nosso senhor não era uma coroa era uma espécie de capacete de espinhos então ela não era uma coisa que rodeava aqui ela era uma coisa que vinha na cabeça inteira ela recebeu essa coroa a santa gema também muitas vezes até então aqui também santa margarida de fato a partir daquele dia pareceu-lhe trazer a fronte apertada por uma cinta de ferro a qual lhe causava tão horríveis dores de cabeça que muitas vezes nem sequer podia apoiar a testa no travesseiro e conciliar o sono aquela heroína porém sentia-se feliz por viver conforme seu esposo coroado de espinhos abre aspas para santa margarida confesso que me sinto mais reconhecida ao meu soberano mestre por essa preciosa coroa do que se me tivessem dado todos os diademas dos maiores monarcas da terra e tanto mais que ninguém má pode arrebatar essa coroa me coloca muitas vezes na feliz necessidade de velar e entreter-me com o único objeto do meu amor não podendo reclinar a minha cabeça sobre o travesseiro a imitação do meu divino mestre o qual não podia apoiar a sua cabeça sobre o leito da cruz fecha aspas isso também é trecho da autobiografia da santa sentiu ao mesmo tempo redobrar aquela sede misteriosa de que já era devorada sem que bebida alguma pudesse acalmá-la já dissemos que sentia em seu lado uma ferida misteriosa como que aberta pela lança só lhe faltava pois a cruz para se assemelhar ao seu celeste esposo a sua cabeça estava singida de espinhos o costado invisivelmente chagado os lábios continuamente ressequidos pela sede a cruz colocou-lhe sobre os ombros o divino salvador apareceu-lhe com o santo lenho na mão e disse-lhe abre aspas recebe filha a cruz que eu te ofereço e enterre-a no teu coração ela te fará sentir tormentos invisíveis aos homens dolorosíssimos ininterruptos a partir daquele dia a nossa santa tornou-se um como empório de dores e sofrimentos e cada um dos seus membros era assinalada pelo estigma de Jesus Cristo apesar apesar da sua sua energia e da sede insaciável de sofrer a cruz tornava-se-lhe às vezes tão pesada que sentia tentação de a depor nosso senhor intervinha então em pessoa para lhe fazer sentir todas as agonias do calvário um dia entre outros estando ela enferma de cama e procurando um alívio no mudar de posição apareceu-lhe logo Jesus e disse-lhe com voz inefável quando eu carregava a cruz não mudava de ombro Margarida no princípio do seu noviciado prostrara-se a presença de Deus e lhe oferecera o seu coração como uma tela preparada a fim de que ele sobre ela gravasse a imagem do divino filho a fotografia de Jesus martirizado era agora perfeita então aqui nós vemos uma outra manifestação são duas as manifestações que a gente vê nesses místicos esses grandes místicos católicos de um lado as grandes consolações que eles recebem que fazem também mal ao corpo humano as consolações sobrecarregam o corpo dos santos porque o nosso corpo na constituição atual não é feito para suportar tantas consolações assim o nosso corpo o nosso corpo glorioso será feito para para suportar as bem-aventuranças do paraíso mas não esse né então essas consolações debilitam debilitam também o corpo né vemos muitos santos até pedindo a nosso senhor né para moderar as as consolações e também agora os sofrimentos esses também vão debilitar o corpo dos santos né esses a gente pode até entender né porque que eles debilitam né e veja que são sofrimentos às vezes não detetáveis né são sofrimentos internos físicos mas internos sensíveis mas invisíveis era o que alguns dos quais a santa passava né a a coroa de espinhos não era não era não era visível né a o ferimento da lança não era visível né ó Deus dá inclusive os estigmas a certos santos e e os torna invisíveis né não é o caso por exemplo dos estigmas do do padre Pio que eram visíveis mas santa catarina de cena recebeu os recebeu invisíveis então causava efeitos sensíveis nos cinco sentidos né mas eram invisíveis capítulo 20 novas tribulações por que tanta singularidade dolorosa expiação pública o primeiro santuário do sagrado coração purificado margarida por sua parte procurava humilhar-se e rebaixar-se diante de todas as suas companheiras era sempre insaciável de desprezos aos quais chamava o seu pão cotidiano sofria quando passava algum dia sem eles dizia que de bom grado viveria até o dia do juízo contanto que todos os dias pudesse sofrer pelo seu Deus para que fosse completa a crucificação de margarida nosso senhor permitiu que do próprio interior do mosteiro lhe sobreviessem outras humilhações Jesus fora abandonado pelos seus discípulos traído por um deles negado por aquele a quem ele mais havia beneficiado chegando a elegê-lo chefe da sua igreja a nossa santa foi também mortificada e abandonada pelas suas companheiras então aqui é uma é uma característica de toda a paixão de nosso senhor e às vezes uma característica digamos assim esquecida ou pelo menos relegada a um plano inferior diante de todos os sofrimentos de nosso senhor esse o dele ter sido abandonado por todos mas isso é um sofrimento muito grande você está passando por tudo aquilo e ver que todos aqueles homens que você procurou ensinar durante os anos de vida pública eles todos o abandonaram Jesus estava sozinho no calvário obviamente com com nossa senhora e São João mas todos os outros tinham desaparecido a vida de margarida tornava-se para as irmãs um enigma cada vez menos decifráveis e as nuvens em vez de se dissiparem tornavam-se mais densas do que nunca exceto a superiora nenhuma delas conhecia as maravilhosas visões do sagrado coração ao passo que todas observavam nela um teor de vida inteiramente singular prolongar as orações levantar-se de noite trabalhar de joelhos longas conferências com o padre de la Colombier e com a superiora eram coisas que suscitavam admiração sem deixar nenhum esclarecimento então pensam vamos pensar se a gente fosse uma daquelas monjas freiras colegas da Santa Margarida vendo todo aquele movimento em torno dela vendo o comportamento dela que excedia tudo que a regra da visitação propunha para as monjas as monjas eram monjas normais que viviam dentro da regra não é e isso era a única coisa que a regra pedia para as freiras nada mais e aí você tem uma companheira enfim com um comportamento absolutamente extraordinário e incompreensível incompreensível enfim nenhuma das monjas era visitada pelo padre de la Colombiera assim com tanta frequência com tanta tensão é claro que o padre devia confessar as outras freiras a própria superiora provavelmente mas sem nenhuma nenhuma coisa especial mas em torno da Santa Margarida então toda aquela movimentação e elas próprias viam um comportamento diferente da Santa Margarida acrescentem-se àqueles desmaios na igreja que obrigavam as irmãs a carregá-la a peso aquelas abstrações contínuas aquela união intensa com Deus a qual crescia cada vez mais tornando-a incapaz para qualquer ofício e aquelas doenças mortais e curas instantâneas que os médicos não sabiam explicar tinham empregado na enfermaria mas com pouco resultado com quanto fosse de uma bondade exímia de um zelo a toda prova e na sua caridade praticasse atos heróicos para com as pobres enfermas tinham na colocado como ajudante de cozinha mas tiveram de dispensá-la porque tudo caía das mãos no pensionato das educandas era eternamente amada pelas meninas que lhe chamavam a santa e lhe cortavam os vestidos para relíquias mas não sabia fazer de vigilante a presença divina acompanhava por toda parte e compenetrava de tal maneira que não podia prestar atenção alguma ao que se passava ao redor dela e com quanto usasse de toda energia para aplicar seu ofício que lhe fora confiado nada conseguia então o mosteiro de parrelemonial tinha um educandário um pensionato de educandas e as freiras trabalhavam lá mas santa margarida também não conseguia trabalhar lá então as irmãs diante de uma vida tão irregular diziam então veja agora as consequências disso tudo por que será que a nossa irmã não procede como todas as outras freiras e é uma 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 perspectiva bastante humana bastante razoável bastante justificável nós mesmos se a gente imaginariamente nos colocarmos na posição dessas outras freiras talvez nós tivéssemos a mesma impressão então por que será que a nossa irmã não procede com todas as outras e como margarida confusa não soubesse que responder algumas diziam que era iludida outras que havia sugestionado o espírito da superiora e do padre de la colombier e os tinha induzido em erro aqui entra o fator humano obviamente que todos nós compreendemos bem então pensavam que tudo que passava com ela era pura ilusão e ela tinha então de alguma forma convencida superior e o padre algumas foram mais longe e expuseram a dúvida de que ela fosse invadida pelo espírito maligno e assim ao vê-la passar borrifavam-la com água benta também uma atitude compreensível está certo Deus nosso senhor permitiu esta diversidade de juízos como outrora permitiu a incredulidade de São Tomé a fim de humilhar a nossa santa e dar depois maior luz as visões em torno do sagrado coração como porém essa contradição ocasionava faltas contra a caridade e pequenas murmurações nosso senhor exigiu uma expiação que purificasse a comunidade então nosso senhor ao mesmo tempo que queria que a santa passasse por todas aquelas humilhações ele viu que na comunidade isso estava gerando faltas pecados contra a caridade aqui ele cita São Tomé eu costumo dizer que São Tomé quando ele expressou as dúvidas em relação a nosso senhor ele não expressou só as dúvidas dele ele expressou a dúvida de todos os apóstolos e a resposta que que nosso senhor deu a São Tomé ele a deu a todos os apóstolos e a todos nós então nosso senhor estava preocupado também com os possíveis pecados que estavam sendo praticados contra a caridade pelas outras freiras que também eram suas esposas uma tarde Margarida arrasta-se a custo até o refeitório ajoelha-se no meio da sala chorando copiosamente e com o semblante alterado tenta em vão falar e não consegue dizer senão meu Deus meu Deus tem de piedade de mim as irmãs não compreendendo o que dizia levantaram-na amparando-a a superiora que estava de cama então levou-la a superiora esta ordenou-lhe em nome da obediência que lhe dissesse o que tinha Margarida contou-lhe então que Deus estava descontente com a comunidade que resolvera castigá-la a não ser que ela Margarida se oferecesse vítima em seu lugar e sofresse os castigos que lhe estavam preparados preparados que se espantara diante daquelas humilhações e daqueles sofrimentos mas por fim concordara e foram ao refeitório para tornar público diante de todas o sacrifício que Deus exigia pelos pecados da casa que as palavras vieram a faltar-lhe e ela desmaiara sob o olhar irritado de Deus tudo isso foi dito pela santa entre lágrimas e soluços e com voz de causar dó a superiora que já conhecia as grandes revelações do sagrado coração compreendeu que Deus queria a comunidade toda pura e santa antes de se tornar o primeiro santuário da nossa devoção mandou pois dizer a todas as irmãs que Deus não estava contente com o procedimento delas e que era preciso aplacá-lo pela penitência impôs-lhes algumas expiações que todas seguiram fielmente no dia seguinte a hora da comunhão margarida ouviu nosso senhor dizer-lhe a paz está concluída minha filha e satisfeita a santidade da minha justiça o templo estava purificado e tornara-se digno de ser o primeiro santuário do sagrado coração de Jesus então aqui nós vemos que nosso senhor queria primeiro antes de consagrar o primeiro santuário do sagrado coração queria purificar o o o mosteiro de Paré Alemanial de todas as manchas então a gente que vive nessa vida do século a gente fica pensando meu Deus se lá no mosteiro nosso senhor encontrou assim pecados a serem purificados o que que ele não encontra no mundo nas nossas vidas particulares nas nossas famílias na nossa alma isso dá muito o que pensar pra gente capítulo 21 a nova superiora os milagres da obediência o calvário do venerável padre de la colombier novamente em paré este grande ato foi o último da superiora somese ela terminava os seis anos na sua direção e cedia lugar a madre rosália grefi religiosa de anessi são francisco de sales determinara que depois de seis anos a diretora dos mosteiros deixasse o cargo e unindo-se às outras irmãs continuasse a obedecer depois de ter mandado a nova superiora concentrou logo a sua atenção sobre margarida e conhecendo-a destinada por Deus a uma sublime santidade propôs-se ajudar quanto cabia em si a obra da graça fazendo-lhe praticar atos heróicos de virtude mostrou de propósito não fazer nenhum caso das coisas extraordinárias que se realizavam nela e procurou nivelá-la com as outras irmãs para a conservar humilde procurava abaixá-la com repreensões mesmo na presença de outrem mas a santa sempre a precedia atribuindo-se a culpa dizendo que era a causa de todos os males da comunidade chamando-se grande pecadora indigna de viver com suas irmãs e pedindo permissão para fazer penitência a fim de satisfazer a divina justiça se lhe permitissem ter-se amassacrado com as disciplinas e silícios jejuns e vigílias a fim de aplacar a Deus pelas suas culpas para por a prova a sua obediência a superiora retirou-lhe todas as concessões e por algum tempo até mesmo a hora santa da quinta e sexta feira deus demonstrou com um milagre que se tornou célebre o quanto lhe seja caro o sacrifício da vontade nas coisas mais repugnantes margarida achava-se de cama ardendo em febre na véspera dos exercícios anuais amada superiora foi vê-la e mandou-se levantar-se e fizesse o retiro com as outras irmãs sem omitir nenhuma das práticas de piedade coisa admirável a obediente donzela abandonou imediatamente o leito completou os exercícios durante os quais jesus a encheu de nefáveis delícias e saiu dele tão bem animada e com tanta saúde que despertou admiração de toda a comunidade outra vez margarida convalescente de uma grave enfermidade ainda estava de cama a superiora cheia de confiança em deus o qual prima a obediência ordenou que deixasse a enfermaria e fosse a igreja pedir a saúde com fervor e insistência para não ser de peso a religião e poder seguir todos os exercícios da comunidade durante cinco meses o milagre pedido foi instantâneo e esplêndido mas foi duplo margarida margarida alcançou imediatamente o perfeito restabelecimento da saúde e conservou-se assim pelo espaço de cinco meses ininterruptos durante os quais pôde seguir todos os atos da comunidade apenas expirou o prazo e precisamente a mesma hora em que ele começara cinco meses atrás caiu no estado de gravíssimos sofrimentos parecendo que todas as dores se concentrassem na sua pessoa para fazer sofrer todas as irmãs admiraram a rapidez da cura e a precisão da recaída é impossível descrever os progressos que fazia margarida no meio das provas as quais a submetia a sua sábia e prudente diretora sábia diretora disse eu e de indústria porque ao passo que humilhava e experimentava a irmã confiada a seus cuidados sabia humilhar-se antes a si mesma ordenava margarida que rezasse todos os dias pela sua conversão e pedisse a deus a graça na penitência final pois julgava-se grande pecadora isso é amada e superior entretanto o venerável padre de la colombier subia ao seu calvário para ser aí crucificado como já lhe havia deixado entrever margarida ao dar-lhe o último adeus em parré os protestantes haviam tramado uma grande conspiração envolvendo a todos os católicos que habitavam o palácio da duquesa de York e o nosso santo religioso foi preso e posto na prisão onde ficou um mês inteiro foi depois obrigado a assistir ao extremo suplício de quatro dos seus irmãos jesuítas os quais foram barbaramente executados diante dos seus olhos isso os protestantes fizeram isso em todos os lugares em que eles dominaram era o esporte favorito dos protestantes matar católicos sempre foi assim não ousando tocar na sua pessoa por ser francês condenaram-no ao exílio absoluto e foi levado no navio até as costas da França assim lhe fugia das mãos a palma do martírio a humidade da prisão a comoção experimentada ao assistir o suplício de seus irmãos a dor que lhe causou a perseguição movida contra a igreja católica inglesa arruinaram-lhe a saúde e arrastaram e o arrastaram rapidamente para o túmulo quando quando voltou a parré foi acolhido como um invicto campeão da fé e com aquela veneração com que os primeiros cristãos honravam os confessores escapos do cutelo do algoz na sua fronte resplandecia de fato a auréola da santidade e todos notavam que as tribulações lhe haviam enfraquecido o corpo mas fortificado o espírito tornando-o belo de uma beleza celeste teve muitas conferências com a madre superiora e assegurou-lhe que as visões de margarida vinham de Deus aduzindo como provas a sua humildade amor aos desprezos e à cruz caracteres esses do divino espírito tornou-o também a vera santa e encontrou-a bastante adiantada no caminho da perfeição graças às provações a que a submetia a sábia diretora esta é de fato a característica do verdadeiro amor crescer e incendiar-se em face das contradições a semelhança do fogo que o rígido sopro do vento só consegue aumentar então aqui nós terminamos o capítulo 21 da biografia e com essa volta do padre de Lacombeier que vai ficar pouco tempo agora na terra e mas ele veio para tranquilizar essa diretora nova talvez nem fosse preciso mas de qualquer forma sobre os fenômenos que estavam se passando com a santa margarida então até agora nós ainda não vimos o trabalho externo de santa margarida em relação a devoção pública veremos ainda antes do término dessa biografia está certo pergunto se há alguma observação que vocês queiram fazer sobre a leitura sobre alguma coisa que foi comentada aqui bom dia bom dia bom dia como é que é fala um pouco mais alto Aline fala um pouco mais alto ah sim hoje o mundo ele ele esqueceu essa parte é a questão do Deus da misericórdia hoje só existe um atributo de Deus em relevo na igreja estou dizendo na igreja não estou dizendo no mundo quer dizer o atributo da misericórdia de Deus foi exagerado ao ponto dos outros atributos de Deus serem esquecidos lembra a palavra que nosso senhor falou para Santa Margarida quando ela fez aquele aquela oração pública para para os pecados em relação aos pecados da comunidade ele fala assim a paz está concluída minha filha e satisfeita a santidade da minha justiça então quando você exagera a misericórdia ao ponto de esquecer a justiça você cai em todos os pecados porque se Deus é misericordioso ele vai me me perdoar né e aí a e a hoje a a misericórdia é ela ela está tão exagerada ao ponto das pessoas não acreditarem mais no instrumento máximo de justiça de nosso senhor que é o inferno não é a igreja e portanto os fiéis esqueceram da existência do inferno e o inferno é exatamente a a justiça de Deus em andamento quer dizer Deus está presente no inferno não é através da sua justiça mas hoje é quer dizer hoje o mundo católico esqueceu disto o mundo católico esqueceu disto não por falta de aviso não por falta de aviso nossa senhora nas várias aparições verdadeiras devo dizer que existem muitas aparições falsas mas nas aparições verdadeiras ela sempre chama atenção do aspecto justiça divina em La Salette ela falou eu estou segurando o braço do meu filho o braço da justiça mas eu não estou mais conseguindo segurá-lo então pedia penitência pedia obediência pedia sofrimento dos fiéis católicos na época metade do século 19 do mesmo jeito em 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 Fátima que ela ela mostrou aos pastorzinhos o inferno está certo por exemplo a nossa senhora em Fátima não mostrou aos pastorzinhos o céu poderia ter mostrado a nossa senhora poderia ter mostrado o céu para os pastorzinhos mas mostrou o inferno justamente para chamar atenção mas a igreja enfim tomou o caminho da tal misericórdia essa misericórdia é falsa porque é desconectada da justiça então esse é o problema mas os místicos os grandes místicos católicos sempre sempre nos dão exemplo da satisfação dos pecados do mundo perante Deus através dos seus sofrimentos inenarráveis inexplicáveis incompreensíveis para nós mas nós devemos sempre olhar para isso e tirar a devida lição para nós na nossa vida não querer aqueles sofrimentos das almas escolhidas mas aceitar o que Deus manda para a gente porque ele manda para cada um o sofrimento proporcional àquele indivíduo aquela alma certo e nós normalmente não aceitamos não nós reclamamos murmuramos o dia inteiro contra qualquer coisa que nos faça descontentes né mas enfim essa é uma grande lição que a gente tira de ler essas vidas que nós não podemos evitar obviamente mas que a lição é essa né vamos aceitar os sofrimentos que Deus nos manda a cada um de nós né é Aline diz aqui que Deus nos ajude a termos força para o Espírito crescer e um dia podemos merecer o céu sim sem dúvida né e é por isso que é tão importante né a leitura dessa desse tipo de santo né porque há outros tipos de santo nós vamos ver depois da leitura é dessa leitura a uma santa né é que eu digo que a gente pode imitar essa aqui não dá para imitar né pelo menos nos fenômenos que acontecia com ela mas Santa Terezinha de Lisier a gente vai poder imitar tudo que ela fazia né com muita tranquilidade inclusive tá certo então Deus lhes pague a atenção paciência e generosidade amanhã continuaremos aqui nessa nessa leitura e comentários tá certo tenham todos um santo dia em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Santa Margarida Maria Lacoque rogai por nós São Cláudio de La Colombier rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém o o Tchau.